Nossa luta contra as mudanças climáticas é uma batalha de força. Mas não somente a força que move nossos carros ou aquece nossas casas. Precisamos tomar de volta o poder que a indústria dos combustíveis fósseis tem sobre a nossa sociedade. As empresas do ramo dos combustíveis fósseis são as corporações mais ricas e poderosas do planeta. E o seu modelo de negócios ameaça a todos nós. Por décadas, elas corromperam nossos governos, saquearam nosso planeta e trataram nossa atmosfera como um esgoto a céu aberto. Enquanto os impactos das mudanças climáticas afetam as pessoas que menos contribuíram para o problema. Acreditamos em um futuro próspero e sustentável, que seja social e economicamente justo. Nossa missão é inspirar, treinar e mobilizar pessoas. Para trazer o poder de volta às mãos dos cidadãos e criar um movimento climático global próspero. Para pressionar a indústria dos combustíveis fósseis, levar nossos governantes à ação e criar as soluções climáticas que o mundo precisa. Nós enfrentaremos o poder da indústria dos combustíveis fósseis desmantelando sua licença social e impedindo seus projetos. Também continuaremos a agir localmente com as comunidades afetadas, dando apoio àqueles que respondem aos desastres climáticos e trabalhando para promover investimentos e iniciativas comunitárias sustentáveis e projetos de energia renovável. Continuaremos abordando e pressionando governos locais e nacionais, para que tomem medidas para reduzir as emissões. Mas precisamos de todos. Não importa onde você esteja, existem modos de se conectar. Você pode participar de uma campanha online, organizar uma ação climática na sua comunidade ou unir-se a uma mobilização massiva para abandonar os combustíveis fósseis e caminhar rumo a um futuro de energias limpas. Há espaço para todos neste movimento. Juntos, podemos criar uma nova forma de poder. Junte-se a nós! Junte-se a nós!